Este grave acidente foi registrado por volta de 0 horas e 20 minutos desta segunda-feira na PR-493, entre os municípios de Verei e Dois Vizinhos, próximo à ponte do Rio Lajado Grande. O condutor de uma Kia Sorento com placas de dois vizinhos perdeu controle da direção, invadiu a pista contrária e bateu forte contra um motociclista que vinha na direção contrária. Com o choque, a vítima foi arremessada junto com a motocicleta a quase 60 metros de distância de onde aconteceu a colisão. Policiais da Rotam, que passava pelo local, permaneceram ali até a chegada da Polícia Rodoviária Estadual. Infelizmente, o jovem da moto acabou falecendo. O Instituto Médico Legal removeu o corpo da vítima. O motorista do carro não se feriu.